I love you baby, and if it's for a while, I need you baby too Oi gente, meu nome é Scarborough Costa e hoje eu vou fazer um vídeo super legal pra vocês Porque o vídeo de hoje é mais um vlog e o vlog de hoje vai ser o vlog do meu último dia de aula E gente, hoje não é o último dia de aula assim da escola, entende que acabou a aula na escola Mas como eu já passei em tudo, não vai ter mais nada pra eu fazer naquela escola Eu vou só hoje e depois vou voltar só ano que vem Então é isso, vou gravar pra vocês tudo que eu fizer hoje e vou gravar o dia inteiro Porque lá na escola eu não vou fazer nada hoje, então nem sei se eu vou gravar muita coisa Hoje vai começar jogos lá na escola, entendeu? Então eu pintei a minha unha ontem, o negócio da copa, né? Só que como a minha equipe é amarela, pintei as minhas unhas de amarelo Depois eu mostro melhor a minha unha pra vocês Mas enfim, gente, é isso, eu não quero jogar nada Agora eu já estou pronta, não gravei eu me arrumando porque já gravei outras vezes, né? Mas enfim, eu tô de coque, meu cabelo está um cocô e eu fiz esse delineado que ficou um cocô, mas tudo bem E vou fazer minha sobrancelha também, que está horrível Mas enfim, é isso, agora eu estou esperando a Kombi para ir para a escola E agora eu vou colocar um brinco Gente, aqui está minha mochila pra vocês terem uma noção como hoje não irei fazer nada Eu só estou levando comida A gente está falando que nem precisa levar mochila porque só vai ter aula nos dois primeiros tempos Só que os dois primeiros tempos é educação física Então hoje não irei fazer nada, nada, nada Nem sei pra que estou indo Mas enfim, pelo menos vou gravar pra vocês Então olha só minha mochila, não dá pra enxergar nada Mas aqui tem meu fone, eu vou levar meu celular Aí aqui tem o meu pão, né? Para eu comer Aí aqui um linho de chocolate, né? Para caso minha pressão baixa eu comer Aí tem acho que barriga de cereal também Ah, não estou achando Mas enfim, gente, só estou levando comida E eu levo duas águas, né? Porque eu bebo bastante Mas enfim, gente, é isso E eu vou... Ah tá, e tem um biscoito esse também Que é aquele, sabe, de maisena Enfim, aí aqui na frente eu acho que não tem nada, né? Mas enfim, é isso, gente Pra vocês verem como não irei fazer nada Se eu estou levando comida nessa mochila Provavelmente eu irei sair cedo Só que eu não sei se eu vou ficar lá Ou se meu pai vai me buscar, né? Minha unha quebrada Olha só, gente, minhas unhas como ficaram Já amassou tudo Eu pintei ontem, gravei vídeo pra vocês Provavelmente eu já postei Então vou deixar nos cards As minhas unhas ficaram assim, gente Ontem ela estava perfeita Só que eu dormi Eu fui escrever também Daí, ó, amassou Saiu já Gente, que horror Mas enfim, tá assim Minhas unhas de longe Tá bonita E essa daqui é a unha que está quebrada E tá assim É isso, gente Vou para a escola agora Eu só tô esperando a combi Doze segundos depois Bom, gente, então aí Eu já estava na escola E a gente ficou um bom tempo lá embaixo Depois mandaram a gente sentar Então eu comi essa barrinha de cereal Para eu não desmeiar Aí mandaram a gente subir E aí a gente estava na aula de educação física O povo estava jogando esse negócio aí Enquanto o professor fazia chamada Que aí, tipo, você tem que ir tirando a pecinha E colocando em cima, entendeu? Sem deixar cair Aí depois a gente desceu E aí a gente ficou aí, gente Na quadra Todo mundo jogando os negócios Aí eu fiquei um bom tempo Aí eu fiquei um bom tempo lá Olhando para o nada Só que aí depois eu fui para a biblioteca Aí eu comi, né Um pão com presunto Que eu tinha levado E aí eu fiquei comendo Daí depois veio umas pessoas, né Meus coleguinhas Para jogar esse jogo aí Que é um jogo de detetive Não entendi muito bem Tipo, você tem que descobrir Quem que fez os crimes lá Você tem que descobrir a arma e tudo Aí depois a gente jogou esse negócio aí de novo E aí depois meu pai foi me buscar, gente Graças a Deus Oi, gente Acabei de chegar em casa Ignora que eu estou da pessoa Agora são Meio dia e 17 E hoje eu estou em casa Porque meu pai foi me buscar Muito feliz, né, gente Porque agora que era para mim Estar saindo assim Tipo, agora que era para estar batendo sinal Para começar da escola E já estou em casa Então, amém Fui lá para a escola Me arrependi profundamente Que eu não fiz nada Eu já sabia, né, gente Que eu não ia fazer nada Eu só fui mesmo Para gravar vídeo para vocês Mais porque Vocês gostam bastante de vlog, né A gente mostrou no meu dia Vlog na escola e tal Então, achei que seria uma ideia bem legal Eu trazer um vlog Do meu último dia de aula, né Então, por isso mesmo que eu fui, gente Porque, nossa senhora Eu não fiz nada Provavelmente aquelas coisinhas Que eu gravei Eu vou narrar Aí eu vou Aí já vou explicar para vocês O que eu fiz lá Mas basicamente não fiz nada Foi só jogos mesmo E eu não joguei nada, né, gente Enfim E meu pai foi me buscar Porque eu tinha falado para ele Que provavelmente eu ia sair cedo Mas acontece que eu acho que Nem poderia sair cedo Tipo, eles não estavam ligando, entendeu Eu falei que meu pai tinha ido me buscar E eles falaram que era só Meu pai apareceu lá na porta Que eu poderia sair, entendeu Porque, tipo, eu não estava fazendo nada, né, gente Então, deixaram sair de boa Nem falaram nada Enfim É isso Agora acabei de chegar em casa Eu vou almoçar agora Depois eu vou tomar banho Lavar meu cabelo Aí eu vou fazer a sobrancelha hoje, né, gente Que tá um horror Aí depois eu acho que a gente vai Para a casa da minha avó E é isso, gente Agora eu estou de férias Acabou as aulas na minha escola? Não Mas eu já passei E não tem mais o que eu fazer naquela escola Então eu só volto ano que vem Sexta teria um teste de física Mas eu já tô com 65 em física A média é 50 Eu já tô com 65 E o teste vale só 2 Então não tem necessidade de eu fazer, sabe Não vai fazer diferença assim, sabe Então não vou voltar agora lá na escola Só ano que vem Que eu vou continuar na mesma escola, né Enfim, gente, é isso Agora eu vou almoçar Gente, então aqui está o meu almoço Que eu irei comer arroz, feijão Aí aquela carne ali Eu acho que é de porco Pernil, sei lá Esqueci o nome Enfim Aí aqui tem abóbora Cenoura e repolho É isso, gente Eu vou comer agora Enquanto eu assisto televisão Que eu acho que eu assisti um desenho Bob Esponja, eu não sei E é isso Eu vou comer E depois eu falo mais com vocês Gente, acabei de almoçar Daí eu vou tomar banho Mas eu quero mostrar pra vocês A listinha que eu fiz ontem Ó, vou escrever aqui Rotininha Aí eu coloquei Acordar, me arrumar Ir pra escola Chegar, almoçar Tomar banho Lavar meu cabelo Aí eu coloquei pra mim Editar vídeo Fazer capa Deixar o vídeo pronto Que é pra me postar amanhã Aí eu vou me arrumar Pra fazer a sobrancelha Aí eu vou pra casa Da minha avó, né gente Mas aí eu coloquei aqui Andar com a Babi Que é minha cachorrinha E ajudar minha mãe Fazer janta Mas aí eu não sei Se vai dar pra gente Andar com a minha cachorrinha Porque eu vou pra casa Da minha avó Mas provavelmente Talvez eu ande Ou a gente Minha mãe fazer janta Enfim Aí eu gravo pra vocês O meu dia todo Então eu vou fazer isso aqui Hoje, entendeu? Marcar aqui Que eu já fui para a escola Que eu já almocei E agora eu vou tomar banho Lavar meu cabelo Gente, então agora Eu acabei de tomar banho Coloquei meu óculinho aqui Coloquei essa camisolinha Depois mais tarde, né Como eu falei Eu vou fazer sobrancelha e tal Daí eu vou trocar de roupa Aí eu acho que eu já vou Escolher a roupa que eu vou Agora de uma vez, né Pra depois eu só pôr Mas agora, gente Acabei de tomar banho Pra ser aqueles produtinhos Que eu mostrei pra vocês Agora eu vou ficar Editando um vídeo, entendeu? Que como eu coloquei ali Na minha lixinha Eu quero editar o vídeo todo Fazer capa Deixar pronto Pra eu postar amanhã, entendeu? Então eu vou ficar Editando o vídeo agora Então depois Quando eu for me arrumar Sei lá Eu gravo mais pra vocês Então agora eu vou ficar Só editando o vídeo Então é isso Dois mil anos depois Bom, gente Então agora Eu acabei de editar o vídeo Fiz capa Deixei ele pronto Já postei no privado Fiz descrição e tudo Meu cabelo ainda tá bem molhado, né Mas enfim São três e quarenta e dois Então eu vou já me arrumar De uma vez, né Pra quando eu pra chegar A gente já ir Bom, gente Então agora Acabei de me arrumar, né Coloquei essa blusinha aqui Que ela é branquinha assim Ó Uns detalhezinhos azuis Tem uma borboletinha Aí eu coloquei Essa calça jeans aqui Toda rasgada Coloquei esse sapatinho Muito bonitinho da Shein E aí Vou colocar também Essa blusa aqui, gente Que ela é tipo de moletom Assim, de frio, né Ela é verdinha E de borboleta Só que eu acho que eu vou sem Eu vou levar, sei lá Aí é isso, gente Eu vou passar esse perfume aqui E é isso Tô com óculos Mas eu irei sem E eu estou sem nada na cara Só protetor solar Porque eu vou fazer a sobrancelha Daí se eu passar alguma maquiagem Aí vai borrocar tudo, né Agora a gente acabou de sair do mercado Chegou-se lá no carro Daí eu não gravei nada pra vocês Mas eu fiz a sobrancelha, né Agora a gente está indo pegar minha mãe, né Que ela está até agora Arrumando os cabelinhos Então é isso Aí depois a gente vai pra casa da avó ainda É, vamos só passar lá no pouquinho Bom, gente, então Hoje já é outro dia E depois que eu estava lá na casa da minha avó Cheguei em casa muito cansada Daí acabou que eu esqueci De me despedir de vocês Mas foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Então se você gostou Não esquece de clicar em gostei Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo Não esquece de me seguir lá no meu Instagram Arruba isananecavalho22 Não esquece de me seguir lá no meu TikTok também Que é arruba iscavalicosta E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau E aí 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 Obrigado.